Um homem de 39 anos foi morto dentro da própria casa ontem à noite no bairro Renascer, isso em Porterinha, no norte de Minas. De acordo com a polícia militar, a filha de Janilson Fernandes de Souza, de 39 anos, contou que uma pessoa teria batido no portão. Quando ela abriu o portão, um homem entrou na casa e já foi em direção ao pai dela. O suspeito atirou oito vezes, minha gente, na cabeça, costas e peito. Janilson morreu na hora. A filha dele conseguiu se esconder e não foi atingida. A perícia da polícia civil e o SAMU confirmaram o óbito. A motivação ainda não foi esclarecida, mas um homem de 32 anos foi preso como sendo suspeito do crime, já que junto com outro homem, ele teria se desentendido com Janilson. Vamos continuar acompanhando esse caso aí, viu? Vamos continuar de perto acompanhando esse caso aí. Qualquer novidade a gente traz para você aqui no Balanço Geral. Esse caso está sendo investigado, tá?